Aí pessoal, como é que fica? Aqui, eu fui feita a cavinha e fica exatamente o pico embutido dentro do revestimento, a pia vai aqui em cima, aqui embaixo fica só um pedacinho aqui, a gente rejunta e já mata, não fica aquele buraco feio, tá vendo? Fica aquela bem acabadinha por baixo, agora é só calçar bem mesmo, mandou chubamento pessoal, joga as pia em cima, faz o encontro das pedras com massa plástica, show de bola. No geral pessoal, o cimento demora em torno de 14 a 21 dias ali pra dar uma sustentação, uma boa resistência, então assim, a gente chumba as grapas e deixa, e vai fazendo outra coisa e deixa apurando aquele cimento ali. Se você colocar uma pia dessa, de granito, numa grapa daquela e tirar isso pra ela no outro dia, ela cai, viu? Faz isso não.